Olha só, um acordo muito importante aí, pode ser de fato, né, fechado aí pela Magalu e o AliExpress. Por enquanto tá falando que fechou já, mas a gente não viu nenhuma nota oficial do Magalu ainda sobre, tá? Acesse o link na descrição, deixa o like, se inscreve no canal. AliExpress e Magalu fecham acordos e venderam produtos no Brasil pelos dois marketing places. Eu acredito que se sair a nota oficial da Magalu, vou deixar o link pessoal da Magalu e do AliExpress na descrição pra vocês poderem conferir essa informação, tá bom? Já acessa aí. Se sair as ações na Magalu deve subir demais, deve subir muito, porque todo mundo sabe que o AliExpress é um gigante hoje em vendas no Brasil. É simplesmente o maior marketing place gringo que vende produtos pro Brasil, no melhor tempo, na melhor performance. Eu compro muita coisa no AliExpress, chega bastante. O único problema foram as taxações, né, porque ninguém merece muito produto, tá dobrando o preço do produto. Parece que tá tendo aquela taxação também da blusinha, que é produto abaixo de R$50, vai começar a surgir aí. A gente tá vendo as informações, eu vou até trazer conteúdo pra atualizar vocês sobre isso. Mas tudo indica que o AliExpress e a Magalu fecharam um acordo e vão vender produtos no Brasil pelos dois marketing places. O AliExpress anunciou nessa segunda-feira, dia 24, que seus produtos da linha Choice serão vendidos no Brasil por meio do marketing place da Magazine Luiza. Essa linha representa o serviço de compras premium da companhia chinesa, que inclui produtos, o melhor custo-benefício e a velocidade na entrega, segundo o comunicado enviado ao mercado. A expectativa é que a parceria comece no terceiro trimestre de 2024, mas as negociações começaram ainda no ano passado, segundo a empresa. Sobre os tipos de produtos que serão vendidos na plataforma da Magalu, o Frederico Trajano, CEO da Magalu, e a Brisa Bureno, diretor do AliExpress, para a América Latina, explica que são os itens de cauda longa, com produtos de beleza, eletrônicos e para escritórios. Além disso, a empresa também informaram que os produtos 1P, aqueles que são vendidos direto para o consumidor final, por meio de um e-commerce do Magazine Luiza, serão distribuídos no território nacional por meio da plataforma do AliExpress no Brasil. Olha só a frase que nós temos aqui. Essa é uma notícia quentíssima. Se a Magalu conseguir executar com perfeição a entrega dos produtos do AliExpress, com certeza o AliExpress vai aumentar o catálogo deles com a Magalu. E a Magalu pode virar um representante, um fornecedor oficial de todos os produtos do AliExpress, que estão na gringa, aqui dentro do Brasil. Pode ser uma virada de chave para a Magalu. Já aproveita para deixar o seu like, se inscreve no canal, se você gosta de informações sobre economia, gosta de saber tudo o que está acontecendo aí no mercado, as movimentações, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal para você ficar sempre muito bem informado. Tem o link da Magalu e do AliExpress na descrição para vocês poderem acessar e poderem conferir todos os produtos que estão em promoções no momento. Acessa, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.